Códigos lucrativos. Se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá procurando mais informações sobre o aplicativo queridinho da internet, né? Códigos lucrativos. Bom, então fica aqui comigo que eu vou te dar todas as informações, tá? Vou te falar se ele funciona, se não funciona, se vale a pena, se paga mesmo, se é golpe. Fica aqui, tá, gente? Mas antes, muito cuidado. Só acessem o aplicativo pelo site oficial, o site do produtor, que é pra te ajudar. Eu já deixei aqui no link da descrição, que tá aqui debaixo do vídeo, tá? Só acessem por ele. Depois vai falar que não funciona, que é golpe, porque vocês acabam clicando em link clonado. Só acesse por aqui, tá, gente? O que é o aplicativo Códigos Lucrativos? Esse aplicativo, ele decodifica códigos gerados por grandes marcas de grandes empresas. Xen, Shopee, Magazine Luiza. Vocês já devem ter percebido que quando você procurar algum produto, uma roupa, um liquidificador, um fogão, toda hora eles ficam ali aparecendo pra você, né? Por quê? Esses grandes sites têm uma inteligência artificial que persegue o comportamento de compra dos clientes. Pra quê? Pra que eles comprem cada vez mais. E o que faz o Códigos Lucrativos? Decodifica esses códigos. Pra quê? Pra gerar mais códigos e perseguir o comportamento de compra dos clientes. Assim, as empresas vão vender mais, porque os clientes vão comprar mais, porque toda hora fica aparecendo ali, então te instiga a comprar. E a gente vai ganhar mais, porque vai decodificar mais código, vai atingir mais pessoas e a gente ganha. Eles ganham, a gente ganha, todo mundo ganha e fica tudo certo, né? Bom, e é muito simples. Você vai acessar o link que eu te falei, colocar o seu nome, o seu e-mail, a sua senha, o seu PIX, tá? Conforme você for gerando códigos, os PIX vão caindo na sua conta. Você vai acumulando e vai caindo na sua conta. É muito simples, tá? Então, uma criança de 5 anos consegue baixar. Lá tem todo um passo a passo quando você comprar, tá? Aqui eu tô te dando uma instrução inicial, mas lá tem todo um passo a passo te explicando, tá, gente? É muito tranquilo. Mas muito cuidado, você não vai ficar rico decodificando códigos. Ele não vai ficar rico, não tem jeito. Você vai conseguir tirar de 100, 150. Tem gente que se usa bastante, se gera bastante, consegue tirar seus 200 reais por dia, mas você não vai ficar rico. É uma renda extra, tá? Você vai usar pra comprar uma blusa, dar um presente aí no final de ano que tá chegando, mas você não vai ficar rico milionário. Se você tá aqui achando que vai ficar rico, pode sair, compra outra coisa, mas esse aplicativo não é pra você, tá? É uma renda extra pra você fazer de 100, 200 reais, tá bom? Bom, você tem 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo você não gostar, eles te devolvem com dinheiro, tá? Não tem problema, é super tranquilo. Bom, é isso. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Depois que você comprar, volte aqui, conta aqui pra gente se valeu a pena, se te ajudou aí de alguma forma. A gente difunde o aplicativo, né, ajudando mais pessoas por aí. Espero que tenha gostado da dica de hoje, tá? Um beijo!